Vejam bem, eles querem criar um programa para os mais pobres, mas quer tirar, quer dar com uma mão e tirar com a outra. Então acaba com o seguro defeso, com a bônus salarial, acaba com o Bolsa Família, taxa a classe média porque deixa de ter dedução no imposto de renda. Para poder aqui falar que depois está dando um programa, uma renda mínima. Você não escuta esses caras falarem que dá para tirar o dinheiro, por exemplo, taxando grandes fortunas, como vários países no mundo fazem, inclusive os da OCDE, que o governo Bolsonaro tenta tanto participar, que dá para taxar o iate, que dá para taxar a lanchinha, que dá para taxar o helicóptero, os lucros, os dividendos. Então por que o governo não tira de quem tem, e nós vimos uma coisa inédita no meio dessa pandemia, os bilionários ficarem mais ricos, ganharem mais dinheiro no meio da pandemia. E contra a classe trabalhadora, 4 milhões de pobres pediram empréstimos agora no meio da pandemia. 59% de quem pediu empréstimos são pessoas de baixa renda, é um absurdo. Então esse governo não tem sensibilidade nenhuma. Quer fazer renda Brasil, faz de maneira justa, dá um valor que seja justo e não tire dos pobres, tire dos mais ricos. Até quando o governo só vai ter uma agenda para os mais ricos? E até quando os pobres e a classe média não vão começar a compreender isso? Que tem esse dinheiro lá, o mundo todo já reconhece essa necessidade. Países mais desenvolvidos já têm debatido que tem que haver uma tributação para os mais ricos. Esse é um ponto que eu queria trazer aqui para os amigos. O segundo ponto que eu quero discutir é o tal do Casa Verde e Amarelo. Aí é o seguinte, eu falei do Renda Brasil. Tem cheiro de Bolsa Família, tem cara de Bolsa Família, anda igual a Bolsa Família, mas vão chamar de Renda Brasil, mas tirando dinheiro dos pobres para financiar o programa. O segundo, tem cara de Minha Casa Minha Vida, tem cheiro de Minha Casa Minha Vida, anda igual Minha Casa Minha Vida, mas vão chamar de Casa Verde e Amarelo. Aí tem outra covardia embutida. A intenção do governo, sabe qual que é, acabar com o que a gente chamava de faixa 1. Faixa 1 é quem ganha até R$ 1.800, os mais pobres. Quem mais precisa de moradia nesse Brasil são os mais pobres. E eles querem fazer uma faixa, um programa que atenda somente aqueles que já têm recolhimento no FGTS. E o número de moradias proposto é muito pequeno diante do déficit habitacional de quase 8 milhões de brasileiros que nós vemos no nosso país. Então, olha as malandragens. Toda hora cria um programinha, mas tira do pobre. Ou o pobre não entra, ou o pobre não tem espaço. Essa é a linha do governo Bolsonaro. Os mais pobres nos países precisam começar a entender isso. Então, eu falo aqui do tal da casa, desde Amarelo, que Minha Casa Minha Vida é versão Herbert Richa.